Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 376 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e nessa edição vamos tratar do UFC 288 pay per view do próximo fim de semana que tem o cinturão peso galo em jogo ao Jamão Sterling defendendo contra Henrique Serrudo Gilbert Bundt contra o Belal né Belal Durinho né o famoso popular duelo da quinta série C brasileira entre outros casamentos Jessica Batistaca estará em jogo o Movistar Evloev o Icran Alisquerov tem bons talentos nesse card e pra falar dele temos o time de caseiros falcado por que desfalcado? porque o André hoje não quer mais né o André agora tem viagem agora tem pô até a alta sociedade paulista já o arrebatou então são eventos pra tudo quanto é lado mas temos alguém que apesar de hoje em dia ser muito mais abonado abastado do que André Azevedo ainda aparece pra gravar né Lucas Carrano o Sheik do Bahrein que lançou uma foto bombástica nesse fim de semana lá no Instagram do Sexto Round o pessoal falando de Petrodólar milionário né Carrano como vai? Fala Renato amigos do Sexto Round pô tava aqui ó semana passada eu queria ter entrado ao vivo do aeroporto de Ljubljana também conhecido como a rodoviária que recebe voos de Ljubljana tava lá e o André meteu esse migué aí pô sentiu a coxa igual Romário você lembra quando o Romário errava um gol? botava a mão na coxa aí hum vai dar não professor já pedia substituição vou anotar isso aqui porque no fim do ano quando rolar a poupuda participação nos lucros do Sexto Round quero minha parte em dinheiro é e bom cara o final de semana aí na verdade duas semanas fora do podcast né ao vivo semana passada mandei só aquele áudio que eu espero que vocês tenham tocado porque às vezes só tocou pra mim né na minha versão lá exclusiva do YouTube tava tocando mas não sei às vezes tirou aí do que foi pro público e de volta aqui pra poder falar desse UFC 288 fiquei até fiz um esforço extra porque é isso né um podcast pra falar de um pay per view tem que ter pelo menos aí o time caseiro desfocado pra poder dar conta do recado Ô Carrano você sabia que o André começou a frequentar o clube de Alto Pinheiros que é tipo assim só só socialites de São Paulo ele tá ele o presidente do UFC o Dana White quando vem vai pra lá aí ele começou aí numa sauna lá e parou de responder aqui né o WhatsApp do nosso grupo é não sei o cara tá estranho parece que né agora tá em outra vibração outro outro meio social e não quer mais saber da gente esses dois chechelentos né um que mora num quarto de sala em Campinas e o outro que tá que é faxineiro no Barém Carrano pois é eu fico tentando esconder você vê que eu juntei aqui o salário de dois meses pra poder comprar uma roupa dessas aí de Marajá na túnica né é pra poder fui pro meio do deserto a pé 38 graus no lom pra poder ver se tirava uma foto e ostentava no Instagram mas é quem quem é de verdade sabe quem é de mentira né o André é ciente disso ele falou não não tenho tempo aí pra vocês é da da bandeira não pode nem falar não tenho tempo pra vocês da bandeira da patuleia né da 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 chantalha ele tá lá jogando golfe é verdade isso fiquei sabendo inclusive o Renato é abre o olho aí porque a proximidade Campinas São Paulo é bem provável que o André tente te contratar por um salário miserável pra poder ser o pegador de bolinhas dele quando ele estiver jogando golfe é o como é que é o nome de inglês do cara que pega aqui é verdade eu aceito hein Carrano se pagar um pagar uns dois salários mínimos em um Guaracamp eu aceito tu sabe o que eu gostaria de ver? uma grande performance de Jack follow me ask for the fuck money my God wants money porra Carrano eu quero começar hoje de cima pra baixo com um fato meio estarrecedor o pessoal pega no meu pé quando eu falo aqui que juventude é um superpoder que eu repito a frase do Zanawad que MMA é um jogo pra jovens e né não matei o Glover tem o Cormier tem o Randy Couture são exceções né se você olhar os rankings você não vê a quantidade do pessoal com mais de 35 anos no topo e é muito simples constatar o Luke Thomas repórter americano ele acabou que era do MMA Fighting agora tá tá no Showtime Carreira Solo também tem um canal no YouTube ele acabou de levantar uma pesquisa aqui que nos últimos anos lutadores com mais de 35 anos disputando cinturões no UFC tá um placar de 2-22 ou seja duas vitórias e 22 derrotas Glover e quem? não é Tyron Woodley Tyron Woodley e Glover né ah é é verdade é verdade isso se você tem mais de 35 anos e disputou cinturão nos últimos anos é 2-22 o placar né o que é um absurdo e aqui a primeira coisa questão da idade o Henry Cerrudo ele está parado desde maio de 2022 ou seja 3 anos já no sofá e o Henry Cerrudo é daqueles que não tava treinando exatamente esse tempo todo só que ele acabou de fazer 36 anos então ele entra nessa estatística e o Aljamão Sterling tem 33 a última vez que o Cerrudo lutou ele tinha 33 anos contra o Dominic Cruz ele nocauteou o Dominic Cruz e o Dominic Cruz tinha 36 exatamente a idade que ele tem hoje começando no lance da idade você acha que isso juntando aí com o tempo parado pode interferir no resultado de sábado? ah cara com certeza é o fator que não dá pra gente não levar em consideração toda luta ela é um encaixe além da parte técnica da parte psicológica ela é uma questão de encaixe de momento muitos lutadores a gente já cansou de ver vou dar um exemplo aqui que veio na cabeça direto mas pô o Vince Sampru ganhando do Shogun se a gente pegasse o auge dos dois o auge do Vince Sampru ele é muito mais baixo do que a fase média da carreira do Shogun veio a calhar que eles se encontraram num momento ali que pro Sampru tava um pouco melhor e ele levou ele levou vantagem inclusive duas vezes no auge eu não tenho dúvida ali se pegar o melhor de cada um dos dois eu não tenho dúvida de que o Ian Sampru é um lutador superior fez mais no esporte mais completo é um wrestler muito melhor do que o auge ame Sterling obviamente e virou um um atleta de mãos velozes de combinações aí potentes até meio que se apaixonou pelo nocaute um pouco e algumas lutas acabou até esquecendo o wrestling por alguns momentos mas não dá pra dizer que não faz diferença né cara por mais que o Sterling tenha sido um cara que sofreu com lesões que ficou inativo um pouco tempo nesse intervalo aí que o que o Serrudo tava aposentado né entre aspas o Sterling lutou umas 4, 5 vezes né e o Serrudo nenhuma e o boato é que o Serrudo tá voltando única exclusivamente por causa de grana né o que é aquela parada é um bom indício né exato é isso que eu ia falar claro que todo mundo luta pelo dinheiro ninguém luta de graça porque tá afim porque gosta porque é caridade mas se a única coisa que faz você ir lá ainda mais no caso como esse em que o cheque pra qualquer uma das duas qualquer um dos dois resultados ele é igualmente bom é não é um bom indício em termos de motivação né de tudo mais e a gente sabe que isso faz diferença essa diferença de idade eu acho que vai ser um papel fosse uma luta como eu falei no auge de ambos eu daria uma vantagem até confortável pro Serrudo mesmo ele sendo bem menor eu acho que o estilo dele era ia ser perigoso demais pro Sterling mas dadas as circunstâncias e a fase e pô e essa incerteza eu consigo entender porque que o áudio aparece como favorito e até concordo inclusive com essa observação de que o atual campeão é favorito pra poder manter a cinta contra um adversário que já tá um pouco mais envelhecido que tá enferrujado que tá voltando agora de cara a gente não sabe nem como é que ele tá não é que teve uma luta de aclimatação a gente vai descobrir como ele tá no sábado é sei lá cara essa é uma daquelas lutas que são um grande ponto de interrogação pra mim se a gente for lá na stake eles estão literalmente empatados o Carrano assim literalmente mais ou menos o áudio amanhã Sterling tá pagando 1.96 pra cada real apostado e o Cerrudo 1.92 isso é empate é 0-0-4 uma coisa absurda então assim o áudio começou como favorito e agora o Cerrudo já empatou você tem aí quase 2 pra 1 em cada um deles então é até um cenário bem raro esse tipo de coisa mas por outro lado Carrano olhando o copo meio cheio pro Cerrudo o áudio vem de uma sequência de Corey Sanhagan Pioterian e TJ de Lachó tá com a confiança lá em cima por entretanto todavia vamos olhar essas lutas ganhou como Corey Sanhagan não tinha chão na época em 2020 botou pra baixo atropelou ele não vai fazer isso com o Cerrudo o Pioterian na luta da desclassificação o Sterling tava perdendo na segunda luta ele conseguiu amarrar e botar pra baixo durante 3 rounds e vencer numa decisão dividida ele não vai botar pra baixo e vai amarrar o Cerrudo e com o TJ de Lachó o TJ de Lachó não lutou ele tava com ombro não teve luta tava com ombro deslocado fora do lugar na primeira tentativa o ombro saiu de novo acabou enfim tem muita gente dizendo assim que o Sterling pegou um sudoeste deu uma sorte e os ventos sopraram a favor e que o Cerrudo vai ser o casamento mais difícil pra ele você acredita nisso? eu acho que como eu falei fosse numa condição acho que é o físico o físico vai pesar a questão do físico vai ser o grande complicador porque como eu falei se eu tivesse certeza absoluta de que erro e o Cerrudo a gente vai ver dentro do octógono essa é uma certeza que eu não tenho eu daria até favoritismo pro Cerrudo e o Cerrudo é menor ainda ele é mais baixo mas ao mesmo tempo pelo jogo mas pelo jogo que o Sterling gosta de fazer às vezes é até vantagem o centro de gravidade dele ser um pouco mais baixo ia favorecer um pouco desse lado e ele sendo um wrestler mais gabaritado a grande questão é que realmente eu tenho minhas dúvidas com relação a esse primeiro principalmente primeiro segundo round do Cerrudo como é que ele vai estar se começar a luta e ele estiver muito bem eu acho que tem perigo sim da vaca ir pro brejo pro Stanley mas eu ainda estou no time de quem está um pouco mais confiante no fator juventude pelo menos até que se prove o contrário eu concordo com você quando você disse que essa é uma luta de muitos pontos de interrogação mas pra mim o ponto de interrogação maior é o Cerrudo a parte do Sterling a gente meio que sabe o pouco que ele pode oferecer até onde ele pode chegar etc e tal é mesmo qual Henry Cerrudo vai entrar no octógono é eu acho que o Sterling está num momento melhor então se ele fizer a estratégia correta ele está muito bem fisicamente a gente viu ele fez as cirurgias que tinha pra fazer antes da luta com o Dilachó então o cara está 100% talvez não está no auge físico e técnico se ele tiver a estratégia correta abusando da da envergadora superior envergadora de perna também mantendo o Cerrudo afastado e de repente fazendo isso um concurso de fôlego tipo entrando em queda desde o início mesmo que não consiga nada não arranje nada fazendo o Cerrudo trabalhar cansando ele levando o terceiro quarto assalto pra um cara que está 3 anos parado e é mais velho eu acho que o Sterling ele consegue espremer esse resultado a gente pode ver uma coisa tipo Camaro Ujman e Tyron Woodley que apesar do Woodley ter pedigree maior do que o Ujman no wrestling a juventude ali e o volume de jogo falou mais alto só que isso eu acho que se o Sterling tiver uma noite perfeita o Cerrudo realmente não foi exatamente aquele que a gente lembra agora eu acho Cerrudo como você falou eu concordo com você Cerrudo ele é ele é mais lutador do que o Sterling ele é melhor wrestler eu acho ele é melhor striker ele tem poder de nocaute ele é mais inteligente que ele de luta mais alto mas assim cara eu nunca vi umas odds refletirem em tanto uma luta então os caras estão empatados e eu acho que é por aí mesmo se a gente tomar algum choque de realidade eu acho que vai ser a favor do Sterling mas tipo assim a luta começar e a gente vê não deu muito jogo tipo o Dilachão a luta começar e o bicho está pegando para o lado do Cerrudo ele está lento e a gente fala é não vai ser hoje pois é mas enfim passamos da época de duvidar do Cerrudo também né o Carrano porque do Cerrudo ou do Sterling do Cerrudo o cara que é campeão olímpico duplo campeão da UFC é dos dois eu diria né também porque o Sterling foi muito duvidado mas acho que a essa altura por mais que a gente tenha feito todas essas colocações a gente sabe que ele é capaz como você falou de espremer o resultado é o tipo do cara que se o Cerrudo é bobeira ele espreme ali três rounds e seja meia a zero gol de mão ele vence também mas concordo com você o Cerrudo é um cara que não pode ser não dá para a gente duvidar muito principalmente porque a gente estava projetando muito uma volta dele com 66 quilos tem uma categoria que ele conhece muito bem ele se dá bem lutando nesse peso ele fica confortável nessa faixa de peso também talvez eu diria até que é o ideal para ele mais atento que 57 e o Cerrudo Carrano tem aquele negócio é campeão né vencedor ele é vencedor o Cerrudo ele é aquele cara que nasceu para vencer né competidor nato então é difícil vencer esse tipo de cara né é tipo um romeiro da vida que no ruim no ruim dá uma dedada né arranje arranje tira a vitória de onde não se espera tem que tomar cuidado aí porque o Sterling tem um histórico aí de desqualificação se ele tirar a dedada aí de qualquer lugar pode ser que dê ruim mais uma vitória de desqualificação do Sterling puta imagina só Sterling vencedor por dedada no orifício no ânus que parada ai meu Deus bom Carrano luta com o principal temos o duelo da quinta série que a gente tanto ama né o Belal Durinho finalmente saiu do papel Belal tá pegando a luta em cima do laço né não teve muito tempo pra se preparar inicialmente recusou a luta porque 77 quilos ia ser difícil ele porra parece que o cara tava partindo de 96 quilos o que é uma boçalidade tava uma lontra é não tava treinado não tava assim o Belal ele não parece ser um meio médio gigante ele na verdade não é a gente vê a comparação com o Leon Edwards por exemplo então tava meio fora de forma né isso obviamente se a gente tava falando do físico do Serrudo o físico do Belal o Belal não tá robusto né Carrano o Belal tá meia bomba ele vai chegar vai chegar meio cansado meio cabisbaixo sem vontade de cantar uma bela canção essa entrada porra o que eu ia falar essa entrada do Belal tardia ela pode ser um fator determinante nessa luta em condições normais de temperatura e pressão eu diria que a essa altura do campeonato esse era um duelo extremamente equilibrado e no qual o Belal Muhammad tinha uma boa oportunidade inclusive de sair como vencedor eu acho que diminui um pouco desfavorece ele um pouco as circunstâncias nas quais ele chega ele vai ter bastante trabalho pra bater o peso ele mesmo já deixou de claro e isso obviamente vai afetar a forma como ele se prepara pra luta e o Durinho você citou o caso do Henry Serrudo ser um competidor ser um cara que tem essa mentalidade vencedora o Durinho também é um cara que é competição futebol clube muito difícil você vê que mesmo o Hamza Timaev teve que ir lá no Vale da Sombra da Morte e voltar pra poder vencer ele não é um tipo do cara que entrega os pontos com facilidade e o Durinho é isso ele é um competidor visceral um cara que vai até as últimas consequências pode ser que o que o Belal Muhammad também tenha uma pressa já não é um cara tão jovem tem que aceitar as oportunidades não pode ficar vendo o cavalo selado passar na sua frente fazer um coming event de um pay per view uma luta importante pra ele que pode deixar ele mais perto do cinturão teve que aceitar essa luta que no papel seria boa pra ele mas em condições que eu acredito que não são as ideais eu concordo com você de novo hoje tá um negócio que a gente tá concordando é impressionante eu acho que essa luta os dois estivessem em campo completo é uma luta muito dura cara porque você viu o Belal ele tava fazendo os últimos campos com o pessoal ao lado da gestão e sendo um wrestler bem pragmático botando pra baixo amassando ele fez isso com o Underboy muito bem feito ele foi melhor contra o Underboy do que o Durinho fez isso com o Vicente Luke fez isso com o Demi Amaya não teve medo de encarar o Demi Amaya no chão então assim é um cara que virou um wrestler muito chato muito eficiente lá treinando principalmente com o Islamahashev agora na última rodada em que ele pegou um grappler de alto nível um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível que é o Sean Brady o que ele fez? defendeu todas as quedas e era batata que ele ia fazer isso mas meteu a mão em pé e tava com a mão precisa calibrada e dura nocauteou o Sean Brady em pé e o Sean Brady tem mais ou menos um perfil físico parecido com o do Durinho mais baixo um pouco mais curto então assim o Belal Mohamed nas condições normais de temperatura e pressão ele tem condição de fazer uma luta de em pé uma trocação com o Durinho e cara esse meio que coentosse jogou a moeda pra cima 50% pra cada um só que ele vindo mais fora de forma o Durinho teve um campo completo recentemente por mais Vidal continuou treinando e tomou a iniciativa de estar ou seja nessa luta ou seja ele sabe exatamente que ele tava em boa forma cara não tem como não favorecer o Durinho que também é bom em pé também é bom no chão eu acho que eles se cancelam na luta agarrada mas eu acho que o Durinho vai tá mais rápido mais bem preparado pra trocar é uma luta só de é uma luta de 5 rounds não é uma luta de 3 não é? o que pode é eu acho que o Durinho vai levar melhor no físico ô Renato e vamos ficar de olho eu acho que é importante até pra todo mundo ficar de olho essa semana como que vai ficar de olho nas gravações do UFC Embedded todas as ações promocionais como o Belal Mohamed tá cara não subestimem o impacto de um corte de peso severo é tem que ver se o Belal tá gordo né se ele tá roliço qual que é o o lombo do Belal qual que é a bitola a bitola do Belal com que bitola chega o Belal pra essa luta porque se o Belal também ficar muito murcho é complicado cara agora falando sério e tem um subrisco né Carrano risco de alguém não bater peso sim pois é vamos falar a verdade vai ser catchweight né vai ser peso de casado isso aí né pô então se chegar muito mas aí tem uma questão se o Durinho tiver bem no peso honestamente não tem porque aceitar tem que deixar o cara ele não vai já foram até lá eu acho que o Durinho vai recusar não 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 é nem recusar mas é forçar a barra pro cara chegar e se desgastar o máximo possível porque se ele tiver bem né se ele aceita muito cedo eu tô falando olha essa semana aconteceu uma parada assim no evento que a gente tava no Brave o rapaz chegou muito pesado outro maluco aceitou a luta e o cara que ia se desgastar muito tendo que cortar quase oito quilos um dia pro outro acabou cortando metade e chegou benzão na luta saca tem esse jogo mental mental não né esse jogo bem técnico por trás também existe esse estudo tá que o pessoal que não bate peso geralmente ele vem vencem a maioria das lutas é tipo setenta e tantos por cento no UFC é uma vantagem cara eu falei não subestime é uma vantagem muito grande você se desidratar menos e aí obviamente eu tô considerando aqui que o Belal Muhammad vai cortar esse peso todo vai chegar vamos ficar de olho compensa prestar bastante atenção no Media Day na coletiva nas entrevistas naquela primeira encarada pra ver como é que ele tá se ele já tá desidratando porque se ele começar a desidratar muito cedo também fica perceptível você vê na cara do lutador se ele começou a desidratar dois dias por exemplo três dias antes da luta dá pra ver assim na maçã do rosto na bochecha então fiquem bastante de olho na bochecha do Belal na bochecha do Belal pra ver outra luta que tem um perfil parecido com essas o aspecto físico pode falar mais alto é o Movistar Evloev e Bryce Mitchell o Bryce Mitchell que era invicto mas entrou no cacete contra o Liatopuria disse que lutou lutou doente tava gripado mas enfim entrou no cacete perdeu a invencibilidade tava com uma luta marcada por esse evento o adversário original saiu e entrou o Movistar Evloev 16-0 era o russo só no UFC ele tem sete vitórias seguidas venceu o Dan Ig na última rodada o Daoudou antes Nick Lentz mas é aquele negócio o Movistar Evloev vai bater o peso como é que ele tá preparado será que ele achou que o Topura que todo dia é natal como o que o Topura fez com o Bryce Mitchell enfim o que você acha nas condições normais temperatura e pressão o Evloev muito favorito mas estamos nessas condições a questão essa é uma questão importante é uma luta que parece ser muito ruim pro Bryce Mitchell que é um grappler um cara que poderia tentar fazer e cai entre nós você falou do que ele falou que tá gripado na última luta o Bryce Mitchell tem o físico de quem tá constantemente gripado ele é aquele meio magrelo aquele magrelo magro de ruim que contra um cara igual o Movistar Evloev que puta que pariu parece um trator uma carreta não costuma ser um encaixe muito bom pra quem precisa desse jogo de isometria esse jogo de força não é uma uma combinação muito legal o que pode favorecer ele um pouco é só o fato do Evloev tá chegando em cima da hora e talvez se complicar aí um pouco no corte de peso eu acredito que se chegar bem não é nem bem se não chegar cambaleado ou combalido talvez seja a melhor palavra pra luta o Movistar Evloev é amplamente favorito pra esse duelo não descarta a possibilidade do Bryce Mitchell vencer mas se ele vencer eu vou ficar muito surpreso o Evloev pra mim é um cara que tá ele e o Ilia Topuri estão aí brigando pra ver quem vai disputar o cinturão nas próximas duas rodadas e a Xiaonan é a luta boa pra Jéssica ou a luta ruim porque a chinesa é mais uma chinesa viável venceu a Mackenzie Derny na última rodada a derrota dela pra Marina Rodrigues foi decisão dividida então assim luta dura pra Jéssica luta dura luta dura mas a Jéssica ela não pode reclamar de matchmaking ela sempre pega uns casamentos bons e que podem colocar ela em posição de destaque na categoria e realmente se eu olhar as duas derrotas que na verdade tirando lá no início da carreira as duas únicas derrotas que de fato contam aí pra Ian Xiaonan você tem essa luta contra a Marina Rodrigues que foi apertada foi no fio da naval e teve a derrota pra Carla Esparza que foi mais ali na queda se eu não me engano a Carla Esparza finalizou ela foi uma parada assim ou bateu no crucifixo foi nocaute ela tava no crucifixo e bateu foi isso mas usou muito ali o ground and pound o jogo de chão e tal a Jéssica vai ter que arrumar um jeito de chegar mais perto da Ian Xiaonan pra poder fazer isso ela é um pouco deixa eu ver se ela eu quero até conferir aqui a altura que eu sei que ela é mais baixa eu quero ver quão mais baixa ela é do que a Ian Xiaonan a Ian Xiaonan tem 1,66m é 11cm a menos ela tem de altura então vai ter que encontrar uma forma de entrar ali no raio de ação pra usar se ela conseguir usar jogo de grade a Jéssica é muito boa no jogo de grade aquele underhook ali pra tentar trabalhar um pouco mais e cansar a chinesa ela tem uma boa chance mas vai ter que vencer como quase sempre a Jéssica dificilmente ela tem uma luta em que e cada vez que a gente vê ela lutando sendo uma lutadora pequena na categoria 115 a gente lembra que ela começou com um peso galo é um negócio assim é absurdo é a gente tem o duelo de brasileiras também da Virna Jandiroba contra a Marina Rodrigues a Marina que perdeu pra Amanda Lemos a Virna venceu a Angela Hill na última rodada mas vinha tentando se recuperar de derrotas pra Amanda Ribas e pra Mackenzie Dern uma luta bem interessante entre duas brasileiras a Marina tem 36 anos a Virna 34 anos duelo de veteranas uma luta pra ficar de olho aí mas eu quero salientar aqui Carrano duas lutas dois atletas específicos o primeiro Cron Grace que tá voltando 34 anos em luta desde outubro de 2019 ou seja quase quatro anos sem lutar a última luta não foi boa ele apanhou bastante em pé pro Cub Swanson na verdade tentou fazer uma luta de boxe com o Cub Swanson e obviamente não deu certo deixou o Jiu Jitsu em casa o Rickson deu uma criticada nele por causa disso andando muito com os irmãos Dias quis virar pugilista vai pegar o Charles Jourden que o apelido é Air porque Jourden é parecido com Jordan e aí ficou Air ele é de Quebec no Canadá o Jourden que vem de duas derrotas pro Shane Burgos e pro Nathaniel Woods o que você acha desse casamento Carrano e o que você acha desse apelido principalmente esse apelido é uma bosta esse apelido dele porque além de tudo deve falar Jordão nem se fala igual o Jordan mas já que a gente falou de Air o filme é muito bom falei com você fora já no Whatsapp assista quem puder é muito legal sobre a história de como o Michael Jordan acabou assinando com a sua fornecedora de matérias esportivas que não nos patrocina então não vou fazer propaganda pra eles de graça aqui não é não Renato vai que paga nós Phil Knight eu gosto muito do livro dele inclusive vai que a concorrente quer pagar a gente entendeu a gente não sabe quem quer patrocinar então a gente não pode queimar o cartucho assim sobre o Cron Grace você acha que a Nike está precisando do nosso endosso pra melhorar as vendas Carrano sim ou claro você tem alguma dúvida com relação a isso o Cristiano Ronaldo já está na reta final de carreira o Neymar já saiu só o Mbappé aquele sorteio Drake não vende nada só tem o Mbappé o Lebron James sabe não sei não sei se está bom o Lebron James está velho também é não sei não cara acho que se bobear o pessoal da Nike que está aí vai querer patrocinar a gente pra fazer propaganda pro filme também isso é importante o Cron Grace eu fiquei surpreso Renato dele honestamente sem sacanagem quando anunciou a luta eu fiquei surpreso ele ainda está no UFC eu achei que ele tivesse o contrato dele tivesse acabado por tempo porque os contratos vencem por número de luta ou por um tempo determinado tipo 5 lutas ou 6 anos 3 lutas ou 4 anos depende muito isso é de acordo para acordo e eu achei mesmo foram quase 4 anos sem lutar quando anunciaram a luta eu fiquei um pouco surpreso é sempre bom o Cron é um cara muito talentoso principalmente quando a estratégia vem um pouco mais afiada como não foi nessa luta contra o Cup Suenço essa decisão unânime que você citou em 2019 mas quando ele está com a estratégia afiada é sempre um lutador muito interessante de ver a luta dele com o Alex Caceres foi muito divertido que foi naquele mesmo ano mais cedo um pouco e obviamente é interessante acompanhar e ver como é que vai ser essa luta mas em termos de bonde da história passou para o Cron Grace já com 4 anos sem lutar já está com 34 anos de idade vai ser realmente esse fator vamos lá o Cron Grace vai lutar jiu-jitsu ou vai lutar boxe porque se for lutar boxe complicou se for lutar jiu-jitsu é cracaço de bola se for lutar jiu-jitsu tem boas chances porque o menino o Charles Jordan o Air o amiguinho do Michael Jordan ele gosta ele não corre não ele tem se eu não me engano gosta de se lascar apesar de ser nocauteador ter boas vitórias para o nocaute ele ganhou já muita luta por finalização acho que uma das derrotas dele se eu não me engano ele não nega o jogo de chão é isso que eu quero dizer e para o Cron se ele fizer a estratégia certa é uma luta que dá para encaixar sim é o Cron tem que voltar as caídas da família pisãozinho baiana e é isso que vai funcionar para ele mas o Carrano eu queria também saber a sua opinião sobre o seu garoto grande orgulho do Brave o querido e Kran Aliskerov campeão mundial de combate de São Boa de Marrasca lá da Guestão que é 13-1 no MMA só perdeu para o Hansat Kimaev no Brave em 2019 você estava lá agora de lá para cá atropelou todo mundo atropelou no Dana White com o Tender Series e tal é sinistro o Aliskerov e vai pegar o Phil Halls que é o no hype vem de derrota para o Romandolidze mas ali é um cara duro fora do daqui o Cliff treina com o Durinho o cara duro fora do Top 15 o que você acha? cara é uma luta de dois veteranos do Brave o Phil Halls também lutou no Brave estou até querendo conferir qual evento eu estava no Brave 30 eu estava nesse evento que ele lutou acho que foi um dos últimos eventos que eu fiz inclusive antes de eu voltar para o Brasil o Ikran Aliskerov é o que você falou é um campeão mundial de combate sambor é um dos caras foi a luta para mim que deixou essa impressão de que o Ramos Atmaev era um fenômeno porque o Ikran Aliskerov ele inclusive treinava aqui então eu vi ele nos treinamentos sabia todo mundo eu já fui ao Daguestão uma vez acho que a gente já contou essa história algumas vezes no podcast então eu tive com muita gente lá eu ouvi de campeão olímpico de wrestling lá no Daguestão os caras babando um ovo desgraçado do Ikran falando que ele era fenômeno obviamente via ele lutando também sabia do potencial dele e o Ramos é tipo negou as quedas e nocauteou daquela forma tirando isso é o que você falou ele sobra ele sobra passou como um trator pelo Dana White Contender Series honestamente ficaria muito surpreso se o Phil Hawes fizesse frente por quê? não que ele seja um cara pô nossa é um coitado saco de pancada pelo contrário é uma luta dura lembre-se essa é a estreia do Ikran no UFC contra um cara muito duro que tem bagagem no circuito regional americano mas o Phil Hawes é um wrestler de origem e que faz muito esse jogo de força não vai arranjar nada e aí não vai arranjar nada exatamente esse é o meu ponto e aí ele não vai arranjar nada a não ser que ele porra abaixe o aproveite aí o treino lá naquele clipe e fala assim cara agora vou sair na porrada aqui e tente realmente pegar o Ikran na trocação não vai arrumar nada é mais fácil você engravidar do que o Ikran perder? não que isso esse erro aqui deixa eu te falar um negócio errar é humano insistir no erro aqui é sexto round eu não vou não vou cometer não vou cometer essa heresia de novo não vamos deixar a prole aqui intacta ninguém vai vai engravidar se alguma coisa acontecer não o meu inclusive já nasce mês que vem né caro na resenha do Rodolfo você agradeceu ele falou pô Rodolfo finalmente agora tá nascendo se eu quiser cobrar um auxílio pensão pensão do Rodolfo ele bom deixa pra lá tem advogado aqui no chat o pessoal pode comentar inclusive sobre a a jurisprudência qual que é a possibilidade legal do Renato conseguir junto ao Rodolfo virar ajuda de custa mensal pra patrocinar o podcast e olha só no argumento do advogado lá perante o juiz dá pra citar o filme do Schwarzenegger né o Júnior que já aconteceu antes né não é o primeiro exatamente não é o primeiro tem como é que é jurisprudência não é jurisprudência é jurisprudência é bom beleza vamos embalar o podcast chega de bobagem vamos embalar o podcast agora com opiniões dos nossos membros do canal os Rashes All American e hoje eu acho que eu abri pra todo mundo abri pra todo mundo que delícia é abri pros anões calcos também pois é eu tô me complicando aqui ó o pedi claro o palpite pro UFC 288 e o Juan Correia diz assim digo com certa tranquilidade que vai dar Serrudo Durinho e Leandro Batistarca pô é verdade caralho eu falei uns 5 minutos da Jessica Batistarca aqui não citei o Leandro nem uma vez que absurdo o Ellison Rodrigues achei que a Batistarca tinha parado de lutar e tava trabalhando no sexto round pô ainda bem que eu não falei nada porque todos os comentários pelo visto vão ser esses é Yuri o Durinho é um lutador empolgante mas tenho medo do Belal enrolar na grade kkk o Davi Bispo vai descansar rapaziada aproveita o feriadão Renato libera as algemas da galera hoje é dia do trabalhador não é dos vagabundos não Davi Bispo pergunta se o Sheik libera o Carrano você chega lá no escritório do Brave e fala pro Sheik hoje é dia dos trabalhadores no Brasil o que ele faz além de rir da tua cara tapa na cara não e é dia do trabalhador aqui também é feriado hoje foi um dia bom inclusive pra dirigir não tinha trânsito não tinha nada mas fui trabalhar normalmente e voltei normalmente então se o Sheik não alivia não vai ser o Renato que vai aliviar a regra é clara Leonardo Leite estou com a sensação que vai acontecer com o Durinho mesmo que aconteceu com o Charles sua natureza não prevalecerá e Belal vai surpreender e rapaz olha Augusto Freire Durinho vai amassar e garantir o tarot shot já o sósia do Leandro tem uma admissão dificílima Stênio Lucas Durinho e Belal vai ser uma batalha de gladiadores uma verdadeira luta de espadas que parada briga de espada tu gosta Stênio Vinícius Alonso o narrador de Belal Durinho vai ter que mostrar muito profissionalismo vai ser o André vai ser o André vai encher a boca para poder narrar essa luta sou o Corinthians Durinho e Sterling terão uma noite assombrosa não sei se isso é bom ou ruim assombroso legal ou assombroso ruim Vinícius Pamplona sábado vamos descobrir que meu Belal não é tão duro assim Vitor Lima quais as chances do Sterling contra o Volca ele já mudou o discurso o Sterling disse que vai vencer o Serrudo vai vencer o Xanomay vai vencer o Volcanófico ou seja já botou mais uma luta no peso galo para a tristeza do Di Valestiville o combinado está saindo caro eu estou te falando essa amizade deles é assim um entra com o Popô e o outro entra com você sabe o que não está muito exatamente não está um acordo muito legal Albert Seolin Serrudo surpreende e vence após uma guerra Leandro Batistar catropela e Durinho vence por nocaut MMA Trader veremos o surgimento de um novo monstro Kralis Kerov olha aí se perder a culpa é do MMA Trader já tirei o meu da reta olha essa do Ricardo de Medellín nosso amigo que mora na Colômbia Belal versus Durinho uma grande disputa parabéns bicho aqui mas tem que ver o negócio Ricardo estava com o doping também doping intelectual ele expandiu as ideias Karate de Medellín é famoso estava com o doping intelectual por isso que ele faz essas piadas na velocidade da luz mas tirou onda parabéns Kauê Xperia Serrudo vai fazer o Sterling de boneca que isso Serrudo não é um wrestler tão pragmático no MMA Lucas do Santos Belal Durinho vai ser pau a pau mais uma boa o JDB Serrudo é inteligente demais quer ir fora da casinha vai nadar andar pra frente e afogar o volume do auge que isso você vai voltar com tudo e não tenho dúvida que vai pegar o Volca em um dois anos opa você é fã do Serrudo Davi Senna André vai sofrer narrando o Belal Durinho pisando em ovos pra não soltar nenhum trocadilho infame sem querer ele vai soltar tomar cuidado Belal Durinho você tem quatro ovos pra pisar durante a luta entre Belal e Durinho o Rony Lussari onde uma pergunta onde uma vitória do Serrudo coloca ele na discussão dos gols tem que começar a considerar o cara o Carrano muita gente leva ele como piada mas se ele voltar for campeão de novo tem que estar ali na discussão não tem jeito é eu acho que ele não faz frente ainda aos tops dos tops mas de fato já é já não é a piada a galhofa ela já é a parte acho que a gente tem que levar muito a sério mas de fato ele vai e principalmente se pô fizer isso que o pessoal tá falando de quem sabe até tentar um terceiro cinturão ou algo assim abra um olho que pode ser que essa narrativa esteja meio que passando despercebida da gente o Junior Mendes tá dizendo que o Durinho vai cancelar o CPF do Mohamed é o Matheus Fernandes já tá com uma opinião um pouco diferente o Tulling vai passar o carro no Triple C se alguém fosse passar o carro você apostaria em quem no Serrudo ou no Stulling passar o carro é difícil hein cara porque não eu vou dizer o seguinte a minha intuição me diz que se alguém for passar o carro vai ser o Serrudo mas eu eu falei o podcast inteiro que tem a chance do Serrudo tá mal fisicamente se ele tiver mal fisicamente pode ser que seja uma luta unilateral mas como eu não vou acima do muro hein Carrano não não eu vou meu palpite é que se alguém passar o carro vai ser o Serrudo pronto beleza Eduardo Teles Durinho vai nocautear no segundo round Kobe se lesiona e Durinho campeão ainda esse ano seria um cenário de filme pra ele né o Matheus Rezen tá dizendo que o Serrudo o Sterling vai ganhar e o Serrudo vai se aposentar o Durinho vence bate taca tá com sensação que a luta não vai durar três rounds porque a chinesa vai vencer bom muitas opiniões aqui obrigado a todos que participaram meu querido Carrano um grande abraço vamos embalar essa edição do nosso podcast quero saber se você tem o abraço da cobrinha se quiser falar como é que vai ser sua semana como é que estão os eventos do Brave também fica à vontade olha temos abraço da cobrinha aqui a trabalho esse fim de semana tivemos evento do UFC mas eu sei que o pessoal sempre marca manda abraça a cobrinha abraça a cobrinha mas essa semana não dá tem que ser pro meu quase charar o Luke Rockhold ele que se aposentou do MMA levando aquela esfregada de sangue do Paulo na verdade fazendo aquela esfregada de sangue no Paulo Borrachim aquela cena grotesca meio bizarra inclusive que já botava a gente um pouco em dúvida a sanidade mental dele e depois ficou mais claro que realmente ele não está muito bem das ideias quando ele aceitou fazer a luta de boxe sem luvas com o Mike Perrin e para piorar tudo entrou no cacete bem entrado inclusive ficou banguela perdeu o dente rasgou a beiça estragou a lata do nosso querido colírio capricho e aí agora depois acabou a luta ele agora eu vou lutar com luva meu amigo certas horas a natureza está tentando falar com a gente está querendo deixar coisas claras a gente tem que abrir os ouvidos e ouvir a mensagem que o universo está tentando passar não faça mais isso não está legal você foi um campeão tão importante do Strike Force do UFC mas realmente essa taca que ele levou para o Mike Perrin não ficou legal e merece sim um abraço da cobrinha nessa segunda-feira essa semana não tem essa semana só realmente Renato não vou dar spoiler nem nada mas é só ansiedade para a gente chegar aos 300 mil inscritos porque tem novidade aí a gente quer divulgar então vamos pessoal vamos se você não foi ainda ao centro da sua cidade com o celular e falar para as pessoas entrarem faça isso pode fazer fake Carrano pode estar liberado fazer fake farm bot da Índia pode contratar não tem problema nenhum a gente não está falando que tem que ser dentro do limite da legalidade a gente está falando que tem que acontecer precisamos chegar eu vou falar mais disso no canal vou começar a fazer uma propaganda disso mas estamos chegando a 297 mil inscritos e assim que chegarmos a 300 mil inscritos teremos novidades no sexto round e uma dessas novidades uma novidade bem interessante aqui do sexto round não vamos dizer exatamente o que é não, não vamos deixar um pouquinho surpresa mas uma dessas novidades será uma participação especial de Lucas Carrano em algo novo né Carrano está bom por isso mais informação até do que deveria pessoal vocês estão recebendo mais informação de gorrida sem ter chegado aos 300 mil agora por favor façam o trabalho vão aí à porta da igreja por favor parem lá com o celular falem com as pessoas você já ouviu a palavra do sexto round hoje faça aí pra nós domingo bate na casa das pessoas manda entrar no dois celular não tem problema gente financia um aí e faz uma conta nova no Google e entra no sexto round vamos chegar nos 300 mil pra gente poder soltar essa essas novidades que estão represadas vocês vão gostar muito das novidades dependendo de um detalhe aí que está pra acontecer pode ser podem ser duas novidades ou quatro novidades então haverá uma revolução no sexto round assim que chegarmos a 300 mil inscritos pô faltam só três cara tem muita gente que assiste o sexto round e não é inscrito é só se inscrever ou fazer a pirâmide do sexto round pirâmide qualquer coisa chama três pessoas Carrano vai mudar o nome dele nas redes sociais pra Shakira durante uma semana assim não não é assim não manda vai por Carrano eu gosto de fazer eu já aprendi uma coisa que é muito legal fazer promessa pelos outros porque comigo já não funciona muito bem eu estou disposto a levar a bala pelo time eu sou o guarda costas vou pular na frente desse tiro que está vindo em direção ao sexto round e vou abraçar a narrativa antes do UFC do final de semana vamos tentar agilizar isso aí é fake é farm é pirâmide trai três amigos rapatia a tia que morreu faz pega o celular a sua avó tem aquele celular que ela fica só no zap mandando um meme e gif de Jesus com glitter pra você pega lá acessa a conta Google dela e entra no sexto round não é tão difícil assim não tem que ficar dando ideia aqui você sabe o que fazer exatamente um grande abraço a todos sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e até a semana que vem tchau tchau it's all over e até a semana que vem